Oi, foi o máximo, foi muito legal. Eu fui jurada do Eloho, mas a princípio eu não viria para cá no festival. A gente julgou tudo remotamente e eu estava com um monte de coisa acontecendo e não vinha. Mas aí eu recebi uma ligação do festival dando uma dica. Olha, tem um prêmio aqui muito legal, acho melhor você vir. E aí eu vim de última hora e fiquei muito contente. Foi o máximo. É a primeira vez que eu estou vindo aqui no Eloho. Estou impressionada com a organização, com tudo o que acontece, com a qualidade das palestras, com a troca com as pessoas. Muito incrível. Então eu gostei, fiquei muito feliz com isso. O Velas, inclusive no discurso de abertura do presidente e do júri, falou que foi um Grand Prix fácil de votar, que outros Grand Prix tiveram muitas discussões e que esse foi quase unânime, que todo mundo se divertiu muito. Eu fiquei muito contente, a gente está muito orgulhoso na Arteplan. Um trabalho de varejo, uma peça, um filme que tem 80 produtos, mais de 80 produtos com preço, varejo total na veia. E a gente podendo ter essa felicidade aqui de ganhar o Grand Prix. Estamos muito felizes. Foram muitas peças, um material bem extenso. Tiveram algumas rodadas de material com a gente votando. E eu fiquei muito impressionada. É uma qualidade muito alta, com muitas inscrições, com muitos trabalhos conhecidos, que a gente já sabe que são muito bons, desconhecidos também incríveis. E é muito bom. Eu participei de outros júris, do Wave, de Cannes, e fiquei muito impressionada com a qualidade desse prêmio. Esse ano para a Arteplan foi muito bom. Como a gente está crescendo num momento de crise, realmente. Então, tem um sabor especial. E a gente está fazendo um trabalho muito legal. Tem tido muitas felicidades aí, muitas conquistas. Eu vi várias palestras legais. A Porta dos Fundos foi muito legal. E a Clarice Pantoja me impressionou muito. Adorei a palestra dela sobre a Corona, sobre a história do propósito da marca, de tudo que eles estão construindo. E o jeito dela, a energia dela, achei incrível.